Beleza pessoal, Marcelão do canal guiavivendolinehoje.com Que bom ter você conosco aqui, junto da telinha No vídeo de hoje, vamos estar subindo mais um vídeo do nosso editor Shotcut E para tanto, vou estar compartilhando com você exatamente esse efeito que você viu na abertura do vídeo Como é que você pode estar fazendo o zoom infinito, tá tranquilo? Então roda a vinheta, vamos lá para a interface de trabalho do Shotcut Para a gente ver isso no passo a passo Até já Bem pessoal, a gente já se encontra na interface de trabalho do Shotcut Para a gente estar aplicando esse efeito de zoom infinito A primeira coisa que a gente precisa fazer é trabalhar esses arquivos aqui Então vamos vir aqui Existem três formas que você pode estar fazendo Você pode trabalhar apenas com uma sequência de imagens Você pode trabalhar com uma sequência de vídeos Onde, digamos assim, o background de chroma key já vai estar pronto Para você estar utilizando Então isso vai facilitar bastante o processo Ou você pode mesclar, fazer com imagens e vídeos, tá legal? Então eu vou fazer esse vídeo agora com uma imagem e um vídeo Até para que o vídeo não fique muito extenso Então a primeira coisa é que a gente precisa ir lá Buscar a imagem que a gente vai estar trabalhando, tá? Então eu vou vir aqui na internet E você, ó, a imagem que eu estou utilizando está nesse site aqui, ó Pixabay É um site, ó Você vai na área de busca do Google, digita pixabay.com, tá? Então aqui, ó, imagem Eu vou colocar aqui monitor, ó Monitor Vou dar enter Então é ideal que você encontre imagens assim, ó Em branco Ou coloridas Mas preferencialmente que elas estejam de frente para você Tá vendo aqui, ó? Esse azul, tá vendo, ó? Ó, cadê? Outro Esse aqui, esse Tá? Eu vou pegar esse aqui de baixo Vou fazer o download desse arquivo aqui, ó Desse daqui, ó E vou pintar ele todinho de verde Para a gente poder utilizar nesse efeito, tá bom? Então eu fiz o download dele Já está lá na pastinha guardada Eu vou vir aqui agora Vou buscar aqui, ó Vou escrever Escala em inglês Porém eu vou buscar aqui, ao invés de imagem Eu vou buscar um vídeo Lembra que eu falei que o vídeo já vai ficar pronto? Ó Peraí, eu acho que não me... Ah, ele buscou monitor Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mudar aqui, ó Peraí Isso Pronto Olha lá, ele vai me dar essa escada aqui, ó Que eu vou fazer o download, ó A escada subindo, ó Peraí Pronto, ó Tá lá Subindo No final vai abrir a porta E eu já vou ter o background verde Prontinho para utilizar Ó lá Ó Tranquilo? Então a gente vai fazer o download dessa imagem aqui E vamos colocar lá no nosso... Na nossa pastinha Feito isso Eu vou abrir esse arquivo Essa ferramenta Pixlr Tá? Só digitar na área de busca do Google, ó Pixlr.com Vai clicar aqui, ó Pixlr.com Vou vir aqui, ó Abrir imagem Tá? Eu não vou fazer isso detalhadamente Senão vai demorar muito, tá? Ó Vou clicar na imagem que nós baixamos E eu vou utilizar essa ferramenta Para pintar ela de verde Tá? Vou selecionar ela Eu vou abri-la aqui, ó Tá vendo? Vou pintar essa era todinha de branco Então como é que você faz isso? Ó Nesse pincelzinho Desenhar Aqui pode estar de outra cor, ó Você pode clicar aqui, ó E aí você coloca na cor que você deseja A gente vai usar o verde como exemplo Tá legal? E vamos dar ok, ó E aí eu venho aqui, ó Tá vendo essa escova aqui, ó Você tem várias opções Como se fossem penas Para facilitar o teu processo de pintura Eu vou colocar aqui 300, ó Só que eu não vou fazer isso aqui Vou fazer de uma maneira bem esdrúxula, tá? Pode ser que não fique perfeito E aí A intenção é você pintar isso tudinho aqui, ó Tá? Pintar isso tudinho aqui de verde Tá bom? Esses detalhes aqui que não estão em branco Basta você mudar a pena aqui, ó Escolhe a pena, tá bom? Você pode, por exemplo, clicar aqui no 20 Clico aqui, ó Eu vou ampliar aqui, ó Bem grandão O movimento aqui, ó Vou ter uma melhor visibilidade, ó E venho aqui e faço isso, ó Tá? Só que eu não vou fazer tudo Senão vai demorar muito, tá vendo, ó Você vai pintar isso aqui tudinho, ó De verde, tá vendo? Porque aí fazendo isso aqui com calma Você não vai ter esses detalhezinhos aqui de erros, tá vendo? Você pode corrigir isso Tá legal? Quando você terminar de fazer isso aqui Pintou tudo de verde Vai vir aqui, ó Arquivo Salvar Vamos vir aqui, ó Mudar pra 100% a qualidade Mudar pra PNG Vai nomear esse arquivo E vai baixar ele Na pastinha Junto com aquele vídeo da escada Tá bom? Fechou aqui Eu vou fechar aqui agora, ó Que a gente não vai mais usar Vou lá pro Shotcut Vou fechar aqui minha internet Ó Vou abrir o Shotcut Agora eu vou abrir os arquivos que eu vou estar utilizando Ó O primeiro, ó Que nós fizemos lá Eu já tinha pronto Ele pronto, ó Certinho, tá vendo? Vou trazer ele aqui pra timeline, ó Colocar ele na timeline Ok Vou vir aqui nesse menuzinho no cantinho, ó Vou adicionar mais duas faixas de vídeo Uma Duas Beleza? Vou clicar nele Vou arrastar Deixar ele na V3, tá vendo? Vou vir aqui, ó Arquivo Vou abrir meu segundo arquivo Que é o da escada Olha ele aqui, ó Vou abrir ele aqui Vou dar um pause aqui Gente, pode ser que o meu Shotcut ele feche Porque eu tô trabalhando com dois softwares ao mesmo tempo E o meu computador às vezes não segura Dependendo do arquivo, tá bom? E agora eu vou colocar aqui o meu terceiro arquivo, ó Que é o meu vídeo final Abrir Ó, vou dar um pause aqui Vou clicar nele E vou trazer aqui pra baixo, ó Primeira coisa que a gente vai fazer agora Vou selecionar aqui, ó Esse meu primeiro arquivo Eu vou ampliar um pouquinho ele pra cá O tempo de exibição dele, ó Observe que ele ficou menor, tá vendo? Então pra gente consertar essas laterais aqui, ó Eu vou vir aqui em filtros Sinal de mais Filtros pra vídeo Eu vou lá em cortar fonte Ó Cortar fonte aqui, ó Eu vou dar um clique aqui O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, tá vendo? Tá escrito centro Eu vou selecionar, ó Selecionei, ó O meu Shotcut vai fechar Vou dar uma paradinha e volto, tá gente? Marcamos aqui centro Voltamos, tá? Marcamos aqui centro Vamos vir aqui agora Centralizar influência Vou clicar e, ó Vou posicionar meu monitor aqui no meio Tá vendo aqui, ó Bem no meio, tá? E agora eu vou puxar mais dois filtros Qual? Tamanho e posição Que a gente vai aplicar o efeito de zoom aqui nele De ampliar Tá bom? E também vou aplicar o efeito chroma key Então vou buscar aqui também, ó Outro filtro Chroma key avançado Vou clicar na canetinha aqui E vou clicar aqui Tudo bem? Agora Feito isso Eu vou selecionar meu segundo arquivo aqui também Tá? Ó Vou botar ele mais pra cá pro final Pra poder ver o verde aqui, ó Nele vou aplicar o chroma key também Então vou vir aqui Já seleciono o arquivo Filtro Sinal de mais Vamos lá em chroma key avançado Ó Clico aqui Vou na canetinha Clico E clico aqui, ó No verdinho Pronto Esse detalhezinhozinho verde Que você tá vendo aqui Tem como a gente corrigir, tá? Você pode aumentar aqui, ó Você vai observando no desenho No desenho, não no vídeo, né? Como vai se comportando, né? Isso daí, tá? Você vê aqui, ó Você vê que o verde já praticamente desapareceu Tá vendo? Feito isso Vamos voltar pro primeiro vídeo Ó Seleciona ele Tá aqui Prontinho já O nosso vídeo já tá aqui Vou colocar aqui, ó Home no teclado Nesse ponto aqui, ó Então o que acontece? Nesse ponto O que que eu quero que aconteça? Que o meu monitor A imagem apareça exatamente dessa forma Então eu vou vir aqui agora Em tamanho e posição Ó Clicar na minha ampulheta No meu cronômetrozinho Marcou aqui, ó Já a minha animação, ó Botão direito Tipo de quadro-chave Suave Pra gente ter a melhor fluidez, tá? No efeito Vou vir aqui agora No finalzinho, ó Seta pra direita, ó Mudou? Vou voltar Pronto, aqui Eu quero que aconteça o quê? Que esse monitor aqui Ele amplie E sai de cena Então a gente vai clicar aqui, ó Vou aplicar o zoom, ó Até ele sair de cena, ó Saiu de cena Tudo bem? Já marcou o segundo ponto aqui, ó Vou clicar com o botão direito aqui Tipo de quadro-chave Já tá suave lá Beleza Então o que que eu vou fazer? Já tirei aqui, né O chroma key daqui O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou renderizar Vou renderizar isso aqui Vou exportar A gente vai clicar em exportar Ó Vou vir aqui em YouTube Avançado Ó Não vou mexer aqui Codificador aqui Eu vou mudar só aqui, ó Pra taxa de bits constante Vou clicar aqui em exportar arquivo Vou colocar um nome Zoom infinito Zoom Infinito Opa E vou clicar aqui em salvar Ele vai começar a renderizar aqui Eu vou dar uma paradinha E já volto Tá bom, pessoal? Bem, pessoal Terminando de exportar Eu já abri aqui já Eu deixei na agulha Pra gente ver Como é que ficou O produto final, tá? Vou soltar o play aqui Pra gente ver Olha como é que ficou bacana Esse efeito Do zoom infinito, ó Ampliou Ó Ó Olha que interessante Muito bacana, né? Dá pra fazer coisa super bacana Com esse editor, não é isso? Gente, então era isso que eu queria compartilhar com vocês Tá beleza? Do vídeo de hoje Mais uma vez, obrigado Se você gostou do vídeo Deixe aqui um like bacana Pra fortalecer o vídeo Ajudar no crescimento do canal Dúvidas ou sugestões sobre esse vídeo Vá lá, coloque na área de comentário Que dentro é possível Vou estar lendo com muito carinho E dentro da possibilidade A gente vai estar transformando a sua dúvida Ou a sua sugestão Em um novo vídeo, tá bom? Outra coisa Se você ainda não é inscrito no canal Te convido Inscreva-se no canal E ative as notificações Pra você não ficar de fora De tudo que está rolando aqui dentro do canal Falou, gente? Mais uma vez, muito obrigado Forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau